Deixa eu ver meu itemzinho novo Parece que dá mais vida, mano Ah, se você mexer, ó Que da hora É tipo um globo mesmo Que isso? Tá verde essa? Verde, tá vermelha Desculpa, é que eu sou daltônico Cadê o papai? Valeu duas portas, meu cabelo, tinha três, mano Sumiu, mano Cadê o papai?